Olha só, olha na cadeira de roda, ele pede ajuda, ele pede ajuda pra uma pessoa em plena avenida São João Atravessar ele na cadeira de roda, olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer Olha o trânsito, na avenida São João, é piranga Olha aí que coisa impressionante, parou o trânsito Pega a minha cadeira lá, pega aí, pega aí O pessoal vai ajudar lá, olha lá, olha o trânsito Ele sai andando, pô, é a cadeira só, não é? Isso, cara, e são da avenida São João, principais avenidas de São Paulo, São João Caipiranga, que tem aquela música do Caetano, né? Olha, olha, bela tomada de câmera, a câmera tá lá em cima no prédio, filmando Bem bolada, hein, bem bolada, parabéns, Paty Muito bem feito, hein? O cara vai ajudar a atravessar a rua Olha, o trânsito em tudo parou, o trânsito parou pra ele atravessar com a cadeira de roda O cara ajuda, mais um pedestre ajudando Olha aí, parou a rua, parou a rua Parou o que anda, cara? Eu não falei pra você que eu era aleijado, bicho Pô, peraí, peraí, peraí um pouquinho só, bicho Pô, peraí, peraí, peraí um pouquinho, rapaz Parou a avenida, parou a São João, rapaz Parou a avenida Parou a avenida Você acha que eu vou fazer força tua aqui, bicho? Pô, tá cheio de babaca com você aí, rapaz Pô, peraí um pouquinho, olha só Opa, peraí, peraí, não faz isso não Peraí, 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 não faz isso não, peraí, peraí, peraí um pouquinho só Opa, pera um pouquinho, ô, trouxa igual você, tá cheio aqui, meu Olha, parou, parou o centro de São Paulo, cara. Parou o centro de São Paulo. Pegadinha inédita, hein? Desbaga, 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 desbaga. Você rindo aqui. Já é primeiro de abril, hein? Porra, não faz o nome. Porra, porra, peraí. O cara todo educado vai ajudar. Porra, meu. O povo... Aê, aê, aê. Porra, peraí. Hã? Eu ando, meu. Porra, que que ele falou? Quem falou com você que eu não ando? Pô, eu ando aí, o grande. Pô, calma aí, Tomate, a ver. Pô, a cadeira lá, ô Tomate. O pessoal faz tumulto na rua. O pessoal faz tumulto na rua. Quer mais é ver o circo pegar fogo. Por favor, vai. A mocinha toda educada, pé pra ajudar o rapaz. Ainda bem que a gente encontra pessoas igual você, viu? Aí, aí, devagar, devagar, devagar. Vai, moça. 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 Aí, ó. O que aconteceu aqui, ó? Ó, moça. Ó, me leva lá, moça. Vai, me leva lá, moça. Vai, me leva lá. Lá, 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 na guia. Lá, lá. Aí, na guia, na guia. Olha, o cara vai ajudar. Aí, aí, aí. Marou a pirida, sou um bom. Mais um pra ajudar. Mais um, né? Ainda bem na minha cadeira. Hã? Que que é? Não, moça. Aqui, ó. Tem um pouquinho fora. Minha cadeira aqui, bacana. Mas como que ela bate de cara, cara? Vai pra lá, dona. Vai, 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 vai. Ela juntou a cadeira de volta, olha o que a mulher. Isso dói. Amigo, sabe o que? Muito bem, bolada. Parou a avenida São João, parou o centro de São Paulo. Vai devagar, sabe que a cadeira tá com problemas? Essa pegadinha parou o centro de São Paulo. Aí minhas costas, minhas costas, tá doendo, tá doendo. Tá doendo, rapaz, tá doendo. Aí devagar, 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 bem devagar. Aí, 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 vai, vai, vai. Toma, toma pra trás, toma pra trás. Toma, aí, 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 come ele pra trás, aí, aí, vai, aí, vai. Aí, vai, aí, mais, mais, aí, aí, aí. Ô, 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 mas não, meu, ô, ô, ô,imba, acabei aí, meu. Como é só o bicho? Ô, 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 que tacar, né, que barbarata. Tá com makes deadline, meu. Você vai ficar comigo aí, meu. Como vai tirar pro cima, rapaz? Peraí, amigo. Que barbarata. Olha, olha o povo ajudando no meio da rua, cara. Pega a cadeira, pega a cadeira lá. Pega minha cadeira lá, meu. Pera aí, meu. O cara chutou mesmo, o cara pegou mesmo, o teu cara tá morto, viu? Que barbaridade, cara. Mas a ideia foi boa, a ideia foi boa. Olha, parar o centro de São Paulo não é brincadeira não. O que é isso? Porra, porra meu, você me disse que cai no chão aí, porra. Olha quantas pessoas pra ajudar, olha quanta gente pra ajudar com falsa aleijada. Ali, ali, porra. Olha o trânsito abriu, o trânsito abriu, a pessoa mandando parar o trânsito. O que é isso? Parar o trânsito, Vani, olha lá. Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Parou o trânsito, Vani! Olha aí, olha aí! Olha aí! Que isso? Aí, tá morto, tá morto! Oh, cara, obrigado, Vani, Vani! Olha só! Olha a madera, esse cara levado pra passear aqui oientes que vocês querem pra berna Ó meu perigo, p growingão! Olha minha cadeira aí ólera Ó senhora tão final... Olha os caras tão emojando, olha o trânsito! Chegou a poliícia cara. Chegou a poli... Chegou a polícia que iiii...